Se você chegou aqui nesse vídeo é porque você tem buscado mais informações sobre esse aplicativo. E eu estou extremamente preocupada e triste com todas as informações que eu acabei de descobrir sobre o OpenPix. Desde já te adianto que o site original, que é credenciado, onde você vai ter garantia de 7 dias, vai ter acesso ao WhatsApp, ele só tem um e vai ser esse que está aqui abaixo no link da descrição e no primeiro comentário para que você não caia em nenhum golpe. E eu vou te explicar aqui nesse vídeo por que algumas pessoas têm resultado, outras não, por que algumas não conseguem ter acesso, que são coisas bem simples e que muitas pessoas não se atentam a isso. A primeira coisa é, por que você não recebe o aplicativo? Muitas pessoas não colocam o e-mail certo. Aconteceu comigo de colocar o e-mail errado e aí eu tive que entrar em contato com o suporte. Logo eles me atenderam e fizeram aí o reenvio do e-mail correto. Então, gente, é de suma importância que você coloque o e-mail correto, se atente àquele e-mail que você tem a senha. Se tiver muitos números, fique atento também, porque você vai receber todas as informações no seu e-mail, tá? E todo o acesso ao aplicativo também. O OpenPix, ele é um aplicativo que foi desenvolvido para ajudar grandes marcas a fazerem pesquisa, né? São pesquisas remuneradas, onde você vai dar sua opinião sobre produtos e serviços. Ele veio justamente para isso, para ajudar as pessoas a terem uma renda extra, justamente agora nesse momento que a gente está vivendo no nosso Brasil. Então, é uma forma de ajudar várias famílias. Eu descobri esse aplicativo através de uma amiga minha. Ela estava fazendo e eu não estava botando muita fé que ela estava ganhando uma renda extra, não. Até que eu decidi entrar e aí eu consegui fazer uma renda boa na primeira semana. Inclusive, eu vou mostrar aqui para você quanto que eu fiz essa semana agora, tá? Assim, é uma renda extra. Você não vai ficar rico, mas eu tenho certeza que vai te ajudar. Olha aqui para vocês verem. Gente, parece brincadeira, mas o OpenPix, ele realmente funciona. Ele realmente é muito bom. E eu decidi gravar esse vídeo realmente no intuito de te ajudar. Talvez você tenha algum medo, você tenha alguma dúvida. Eu já vou deixar aqui também abaixo nos comentários para que você venha tirar a sua dúvida. E o que eu posso te dizer é que o OpenPix é bem simples. Hoje em dia eu faço em média duas a três horas por dia, de acordo com o tempo que eu tenho. Como eu falei para vocês, você não vai ficar rico, mas com certeza vai te ajudar. Eu tenho gostado de tudo que eu compartilhei com vocês. E é isso. E é isso.